Música Bem então, vamos então fazer as corridas de sprint aqui Vamos então, já vamos para a nossa primeira corrida de sprint na etapa 2 Vamos então fazer a corrida de sprint Música E começa a corrida de sprint Opa, mais de um carro já se esparticou, faltando apenas dois carros Opa, quase que eu saio da pista Posso pegar o vácuo desse carro, quase que eu bato no carro Quase que seria o fim Opa, toma essa Música Bem então, estamos na primeira corrida de sprint da etapa 2 Já essa corrida de sprint é um pouco longa aqui Mas mesmo assim, vamos correr até chegar ali Chegada em primeiro lugar Música Quase que eu bato de novo Já é a segunda vez que eu vi esse acidente Opa, de novo É a terceira vez Música 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 Já estamos chegando perto da linha de chegada Música 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 Agora é só acelerar até o fim Vamos lá Vamos lá E Vencemos a corrida Mais uma vez Com nosso carro Nissan 240SX Música 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 Vencemos mais uma vez Bem então Temos mais uma corrida de sprint Curtas Para fazer Só apenas uma corrida de curtas Já para fazer aqui Bem então Vamos Já Música Bem então Vamos logo para A corrida de sprint Bem então Vamos para a segunda corrida de sprint No estágio 2 Esta segunda corrida de sprint Que já está aqui Corrida de sprint Música 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 Deve ser batido Mas ainda tem muita corrida pela frente Estamos na metade da corrida Música 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 Bateu, mas passa bem. Ai, quase. Certo, eu bati. Não dá mais. Vamos tentar pela segunda vez. Bem, então vamos ter a segunda vez, porque certamente eu tive uma falha na última curva. Então, vamos reiniciar mais uma vez, esta segunda corrida de sprint. Tchau. 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 desbloquearam as entradas de ar, que agora temos as novas entradas de ar, para o nosso carro ficar mais chique e bom, vamos então fazer mais uma corrida de cutas, que esta é a segunda corrida de cutas, que vamos fazer agora a terceira corrida de cutas, no estágio 2, então já estamos aqui no estágio 2 aqui, terceira corrida de sprint no estágio 2 opa, certo, vamos então para mais uma corrida de sprint Música Tchau, tchau. 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 E vencemos a corrida. Não foi dessa vez lixa com o Sui Clips, mas nós vencemos mais uma vez. Bom, vencemos mais uma. E acabou as corridas de curtas, obviamente só tem duas corridas de curtas que a gente fez. Bem, então, já vamos ter aqui apenas duas corridas de pistachis para fazer. Duas corridas URL e dois eventos especiais. Mas antes de fazermos as corridas aqui, bom, vamos então coletar os negócios que a gente tem aqui. Bem, vamos então coletar os negócios do estágio dois. Vamos então coletar as informações e o dinheiro que estão presentes no estágio dois. Bem, no estágio dois tem doze de informação com vinte e cinco de banco e catorze de dinheiro com cinquenta de banco. Bem, vamos então fazer nossa procura de dinheiros e banco. Bem, a primeira, o nosso primeiro ponto de referência que será no aeroporto que vamos ter. Bem, então, o que temos aqui é... Mild para coletar, já que não tem mais eventos para fazer. Já os eventos já acabaram. Só falta apenas a pista X URL e eventos especiais para fazer. Mas antes disso, vamos então coletar as informações e o dinheiro. Já estava vendo aqui que são mil para coletar, mil de banco para coletar as informações e o dinheiro. São mil para coletar, mil para coletar, mil para coletar, mil para coletar. O que temos aqui, já para coletar Bom, o que eu estava tentando dizer é que no total entre informações e dinheiro tem mil de banco para coletar e também para ganhar dinheiro mas então, enquanto que eu estou coletando dinheiro, aproveite esse timelapse para que o vídeo não fica muito longo obviamente então tem o timelapse para poder acompanhar as coletas de dinheiro e informação em modo rápido para que o vídeo não chegue a mais do que uma hora então, oitão da cultura de dinheiro e informações neste segundo estágio e vamos começar agora Música 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 Bem então, coletamos aqui os dinheiros e as informações, certamente foram 1.000 para coletar, já estimativa que era 5.485 de banco, que a gente coletou até agora na soma, 5.485 de banco, que é a expectativa que já está certa, esta expectativa de obter 5.485 de banco que a gente coletou na soma e também certamente já coletamos tudo de informações e dinheiro no estágio 2, já tudo que nós coletamos neste estágio. Bem então, certamente disso, vamos então para a corrida de pista X ou com Street X para poder terminarmos as 5 modalidades de corrida em estágio 2. certamente vamos completar aqui as 5 das 5 modalidades, a última das 5 modalidades de corrida iniciais em Need for Speed Underground 2, certamente foi mais de 30 minutos de procura dessas informações e do dinheiro, mais do que 30 minutos de procura das informações e do dinheiro, mas então valeu muito a pena ter esses 1.000 reais adicionais. Mas beleza então vamos para Switch X, que é a última modalidade das 5 modalidades de corrida iniciais, e depois disso fazer as corridas escondidas, das corridas que não estão no mapa, mas estão disponíveis para poder correr. já essas corridas escondidas que também valem muito dinheiro, que é muito bom para nós com essas corridas escondidas bem então vamos para mais uma corrida de Street X, pista X, aqui já é a primeira corrida de pista X do estágio 2 vamos então para a segunda vez fazer essa corrida aqui sem falhas não, não vem, não vem não vem, não vem, não vem não vem, não vem, não vem e vencemos a corrida bem, não foi fácil não, mas obviamente eu consentei muito na corrida e vencemos já com 100 de reputação e 300 de dinheiro ganho mais 300 para a nossa grana aqui, grana do banco mas então vamos para a segunda corrida de Street X no estágio 2 bem então, mais uma corrida de Street X no estágio 2 já é a segunda corrida de Street X no estágio 2 para fazer então vamos lá 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 bem, então vencemos mais uma corrida aqui pela segunda vez de novo porque eu tive uma falha na primeira vez bem, ganhamos 300 de votação mais 300 de dinheiro no banco já obtei mais dinheiro bem, então vamos ter mais uma corrida de Street X que ainda tem mais uma dessa vez perto da URL que a gente vai fazer estábulitar , não querendo Verfügung , , Opa, quase um tofalho. Opa, quase um tof. 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 Opa, quase um tof.